Olá, amigos do Guia Natural! Estamos saindo aqui do sítio. Olha só que pôr do sol maravilhoso! Resolvi parar aqui para poder mostrar para vocês que coisa mais linda, mais linda que está isso aqui. Antes de tudo, se inscreva no canal, deixe aquele like, compartilhe para a gente poder estar mostrando essas maravilhas. Olha que coisa mais linda, gente! Como que é lindo! Então é isso aí! Se inscrevam, deixem aquele like, compartilhem e até o próximo vídeo!